Fala galera do canal, tá começando mais um Quem Manda É Você Antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo Vamos tentar bater uma meta aí de 10 mil likes, beleza? E também me siga aí nas minhas redes sociais Facebook, Instagram e Snapchat E como vocês viram aí um pequeno trecho Antes de começar o vídeo Mano, eu fui assaltado fazendo uma pegadinha É, acredite ou não Eu fui assaltado fazendo uma pegadinha No decorrer do vídeo eu vou explicar aí tudo pra vocês Como é que foi a situação Então vamos pro vídeo que tá muito foda Opa Me dá, me dá uma coxinha Você me dá uma? Por dois, um pouquinho por dois, cinquenta Tu me dá um Guaraná, tá? Tu me dá? Muito obrigado, viu? Oi? Cinco? Mas eu pedi pra ver se a senhora me dá e não pra vender É, pra vender Mas eu fiz me dá e a senhora me deu Não Não Não? Não Me dá Não Me dá Me dá Oi? Por que tu falou uma coisa assim? Oi? Por que tu falou uma coisa assim? Assim como? Vender Não tô aqui pra vender, não tô aqui pra dar Mas eu pedi pra senhora me dá Me dá Me deu não? Tu tem uma cara de pau Mas tá gostoso Mas a senhora não me deu? Não Eu tô vendendo Tá vendendo? É Eu fio assim, me dá A senhora deu Sim, você não já ia Mas eu tô sem dinheiro A senhora me dá? A senhora me dá? Não Dá não? Não Mas eu tô sem dinheiro Mas eu tô aqui pra vender Me dê? Vai lá, eu tô sem dinheiro Tá sem dinheiro? Então vou fazer o que, né? Obrigado A senhora me divirteu Porra véi, me veio pra ajudar Tá bom, beleza? Eu tava precisando de uma ajudinha Acabei de... O rapaz me vendeu ali pra me ajudar Não, mas nem ajuda de ele Nessa coisa não Porque eu queria que o senhor Arrachasse meu cu Hum Tem... E aí? Porque eu tô com dificuldade Assim... Hoje eu não posso não Pode não? Não Amigo Conhece a senhora, rapaz? Não Vem cá, vovô É Mas era só assim Uma raspadinha Porque eu não consigo Entender se fazia Tipo assim Como é que o senhor faz no seu? Faz no seu? Não, eu não faço não Ah, cabeluda É o que? É É o que? É desculpa Parar se incomodar É porque eu pedi pra ele ali Pra raspar meu cu Ele não tá vendo que não dá e tal Pode? Pode, querendo Tu gosta, é? Já descolou aí, tá? Oxa aí, ó Seja por aqui Pra lá é melhor Nossa Pobre é foda, velho Pobre é foda, velho Pobre é foda Farmer in the dell The farmer in the dell Hi ho the dairy-oh The farmer in the dell The farmer takes the wife The farmer takes the wife Caladeirinha, mata um Vixe Maria Opa Bom dia Qual o menor preço aí do quarto? R$28,99 Quantas horas? Três Dá uma aproveitar, né? É porque a gente tem uma fantasia assim, de trás de carrinho de mão Mas a gente sai, pode sair antes, né? Pode Agora eu queria um quarto com garagem É, pra botar meu E com garagem R$37,99 Pronto, me dá um com garagem, então Melhor, né? Três, né? Pra essa nota Tem banheira mesmo? Tem Não pra essa nota Consegui me entrar Essa porra desse carro de mão Foi mais zoada do que eu Não, quarto Pergunta aí Pergunta aí Era com garagem Mas enquanto a senhora falou A gente só viu o quarto sair Eu acho Só muito pequena Melhor pra outra Pode devolver a chave Ah, mas a gente nem usou Pode Eu queria sair por aqui Eu posso também? Pode É porque é um fetiche Que a gente tem de trás de carrinho de mão E sair de carrinho de mão Mas tem que ter banheira Tá bom Vamos pra o que tem a banheira Obrigado, tá? Tu gravas isso? Eu sabia que ele não ia ser Caralho, boy Mostrou Manda a sua fucha 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 E aí, mocha Essa é meia Medrô, né? Medrô, o cara mostrou a arma Mostrou a arma Eu vi na cintura dele Ele mostrou Ele ficou olhando Olha, fica ligado Aqui, a saca A bola de assaltar a gente Aí, ó Tu ouvi isso, hein? Tu ouvi isso, hein? A bola de assaltar a gente Foi nessa pegadinha aí do motel Que eu sofri esse assalto Mas não foi nesse motel Foi um próximo dele Eu tava me preparando Pra entrar nesse motel Com o carrinho de mão E eu tava numa rua De lado desse motel Daí, quando eu fui pegar O carrinho de mão Pra ir em direção ao motel Chegaram dois elementos Por trás de mim Armados Já pedindo o celular E eu tava com dois amigos Que estavam gravando Dentro do carro Infelizmente, eles não pegaram A cena da câmera Porque a câmera Tava direcionada Pra entrada do motel Até depois Eles ficaram rindo aí Da situação Porque eu corri Mas graças a Deus Que nada aconteceu E, mano Eu tava com a câmera na mão E o celular no bolso E minha reação na hora Foi correr Eu sei que é muito arriscado Podia ter acontecido Alguma coisa comigo Mas na hora ali Da adrenalina Eu não pensei em nada Minha reação só foi correr E, mano Eu fico indignado Porque um carro de polícia Eu não vejo nessas horas E também muita gente aí Vai pensar Ah, ele fez um vídeo fake Ah, mentira Cara, minha intenção não é essa Eu não tô querendo fazer vídeos Só por conta dos views Nem pra botar título enganoso Isso aconteceu de verdade E um conselho aí Que eu dou pra vocês Não reajam a assalto, pessoal Que isso é muito perigoso Então, eles chegaram por trás de mim Pedindo celular Armados E eu corri E vocês viram aí Que eu pulei uma cerquinha E fui em direção ao carro Eu fiquei com medo Que eles viessem atrás de mim Mas, na hora que eu corri Eles ficaram só me olhando E quando eu entrei no carro Eles ficaram me olhando de longe E foram embora E minha amiga Que tava no carro de mão Ela tava sem celular Tava sem nada Só eu que tava com a câmera ligada Na mão E o celular no bolso E, graças a Deus Ela não sofreu nada Muita gente aí vai me julgar Ah, Gerson Você correr e deixar ela lá sozinha Cara, eu sei que correr E deixar ela lá Foi uma atitude idiota da minha parte Mas, na hora da adrenalina Você não pensa em nada Então é isso, galera Eu só queria deixar aqui A minha indignação Porque a violência Hoje em dia Tá muito grande Você não pode ir ali Comprar o pão Você não pode ir ali Na esquina Você não pode ir ali Fazer pegadinha Você está sujeito a tudo Então é isso Tô encerrando aqui Mais uma pegadinha Espero que tenham gostado aí do vídeo Tamo junto E falou Olha, na verdade Olha, olha pra ali A gente está gravando a pegadinha Olha Deu um chãozinho ali Vai no lugar e pede alguma coisa Na hora de pagar Você deixa ela Que a senhora pediu Entendeu? Eu fico assim Eu olhei assim E vi assim Mas eu pensei Não, não está errado Mas isso é um bandido Não tinha visto bandido É muito a forma que você falava Mas é pra dar ali Olha, dá um chãozinho ali Aí tipo Tranquilo? Se quiser ver lá Vou botar no YouTube É já é só um boquete Só ver lá Beleza? Anota aí Só ver lá É um assiste Tô Olha ali, ó Tá gravando a porta Tá gravando Tá gravando Tá gravando Chega no cara É pedir Não Eu comecei a ver isso É de YouTube Já viu?